Ameaçamos! Olé! 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 Vamos pegar o... Chuuu! Opa! Opa! Olé! Vai, de novo, de novo! Olé! Vamos, cara! Vai, vai! Olé! Olé! Vamos, papai! Vamos, papai! Vamos, papai! Vamos, papai! Vamos, papai! Vamos pra cima! Esses bandidos da porra! Clássicos do Brasil! Foi um empate, entendeu? Ainda mais jogando como assim, num tal Willian, num tal Renato Augusto, Não tá o fofo! Dá no meio deles! Palmeiras começar a fazer uns 3, 4 gols e coloca até a mãe ali! Vai, dá no meio dele! Gol! Caralho! Eu não acredito! Eu também ziquei! Eu gritei gol antes, mano! Eu ziquei, velho! Tá impedido! Mas mesmo assim! Olha o bobo que ele erra! Puta merda! É! Foi pênalti! Tá de sacanagem! Foi pênalti, velho! Não é possível! Não é possível! Empurrou, velho! Ele empurrou! E não foi escanteio, não! Ele faz assim com o braço! Não, a bola sai no escanteio e não foi! Não, é escanteio! Tem que dar escanteio pelo menos! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ele pediu! O Rony chegar na bola! É o Rony já ia pegar a bola! Aí ele veio assim e empurrou ele! Foi pênalti! Foi pênalti! O Rony se joga um pouco também, né? É! Ele aproveita, né? Ele valorizou, mas... Foi pênalti! Mas a pela cidade que o Rony tá ali se empurra, só caiu mesmo! Não, ele tomou a frente do Rony, velho! Mano, pra mim foi pênalti! 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 Ele tinha que ter pedido, olhado pelo menos! Mas eu vou agora, Palmeiras, caralho! Mas ninguém parece que eu tô pressionando, velho! Os caras chegam perto! Mano, tem que ter raiva mesmo nessa... Palmeiras! 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 Eu sou o Palmeiras! Senhor! Eu sou o Palmeiras! Meu único amor... I dalê, 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 dalê! Eu sou o Palmeiras do Senhor! E bebo toda o que vier! Enquanto o meu porco Meu único amor Foi gol Muleque Verdura Vai daronco Vai daronco Vai do seu daronco Morfético, mundiça, bandido da bola 4x0 Ah, eu ensinei pra ele Vai ser o zero Enche o pé, enche o pé Ia ser mesmo Ia ser mesmo Ia ser mesmo Ia ser mesmo É hoje, vou ficar também a noite Na cabeça do Murilo No desvio Ah, vai virar do olhada Vai segurando E vai virar do olhada Que cara É meu freguês É meu freguês Uuu, é meu freguês É meu freguês É meu freguês Freguesito, achou que seu idade era com os amigos Que no salão de festa veja o pó comigo Essa eliminação e eu pego o dedo Ele saiu dano mortal ali? Ah, foi do Rony, vai, vai! É Rony rústico! Vai, pítico Rony! É quando o Rony vai ver o nosso ídolo Já mais pítico ele Ih, pítico, pítico, pítico Ih, pimpocou, ih, pimpocou, ih, pimpocou, ih, pimpocou O Cássio pimpocou, agora é o reserva do Cássio Tá feio, meu rival! Olha aí, meu rival! Dudu! Boa! Nossa, adiantou muito! Foi! Chega a despedida, João Vitor, pra vão! Nossa, velho! É o Rony! Vê na finalização, Rony! Mas ele adiantou muita bola A melhor paródia é o começo da minha paródia pro Corinthians Ó Maicon Sim, seu argumento é falar do meu mundial Tenho que acabar contigo hoje Sim, antes de 90 não tinha nem moral Foi o meu freguês, é até hoje Acabou! Ele me achou de chutar bola e passou o pé pro que o Valdiga fez Isso aí! Foi isso? É Briga! 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 Isolado, isolado Se lascou, isolou Vai, José Neu, vai pra lá Vira, vira aí, boa Vai, Verão Vai pra cima, Campeon Vai, Verão Vem, Verão Vira, vira Vem, Verão Ah, meu Deus do céu, vai ali, toca ali Vai pra cima, Dudu Isso, vai pra cima, Dudu Isso, e o Pedalado Ele é o Pedalado Vai, Boa Boa, Boa Boa, Nassau Esse é o Rocks é o Mundial, hein, pra ver se isso Campeonada, eles tão lá Ih, o Porto, cadê o Mundial Ah, vocês não tem Mundial Vocês não tem Mundial Só quem fala isso é Corlan Gente, você tem muito mais Vocês só sabem falar isso Só, só Não tem, não tem nada, Mano É Históricas Você não tem Mundial Ah, vai pra fazer agora Não, Mano O cara tá em 4x0 numa final histórica e fica falando essas coisas aí Mano, mano, lá na hora de ficar com o pessoal Lá na hora de ficar com o pessoal Lá na hora de ficar com o pessoal Ah, Juiz, para, velho Ah, você teve 50 mil visualizações Tá com quase 100 comentários O 150 ali é Palmeiras não tem Mundial Ah, mano, eu tô risada, ele tava tão brava Eu tô risada Mamãe, mano, um cara com os gols Que o Palmeiras continue mais 10 anos de ganhar o Mundial ganhando título todo ano assim Dois, três títulos por ano? Ele tem 4x0 nas ficas ainda Nossa Ele é a maior libertadora Nossa As 4x0 nas ficas ainda não tem Não, 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 não Não vai chegar aqui pra dar azar 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 não É... Ó o terceiro, ó Coloca aqui, 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 ó Opa, opa Opa, opa Foi mãozinha, viu? Era pra ser pêntil Foi mão, hein? Foi mão, hein? Olha uma vez, onde ele tá aí? Já tava se condicionando pra cobrir esse lado Esse jogadinho, cruza direto na área De qualquer jeito não vai cruzar nada, né? Vai, Verão Já é? Ô, amor Deu sorte o Verão Deu uma bola invadiu a grande era Solta Atraso, velho Caramba Atraso, velho Calma aí, fala aí Eu só tenho que virar um frango A luta do Verão Invadiu, bateu Aaaaaaah Puta, que pariu Se tivesse mais cedo Um centímetro na minha outra Teria feito o gol Eu não bate Uia 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 Tentou uma cavadinha Uia, achei que essa botinha, moça Olha só Eu achei que essa botinha do lado Não, não chuta não, bate não Bate não Bate não Não, tem que juntar, ué Tem que arriscar, né? Tá defendo Não, mas ele não Ele não é pra bater Ele não é pra defender Ele não é pra defender Não, ele tá defendo Coisa sem marcação Não, não é pra ter Minha vida É você que eu veneto Não, é pra ver A sinal do Corinthians No caso do Grêmio Meu amor Que eu sinto fortinho Vou passar pro meu filho Ai, antecipa, Verón O resto da minha vida Sabe gostir Ele adora parar Fica assim, ó Vinha fica parado Pra mim não importa Perder ou ganhar Não, ele não joga Não, ele não joga A mão já tá lá Não, ele não joga Não, ele não joga E a gambasada Me verá chorar Porque o nosso perdão Nunca irá se igualar Quando foi, quando foi Quando foi jogar no chiqueiro Todos eles correram Não tiveram força nem garra Para nos enfrentar Do Palmeiras diz minha vida Não, Verón Para isso Ei, Verón Como estão, hein? Bora cantar a música que eu queria Jesus Cristo Bora cantar a música que eu queria Não canso no Corinthians Doutor, eu não me engano Minha maior felicidade é o lá corinthiano Doutor, eu não me engano Minha maior felicidade é o lá corinthiano Doutor, eu não me engano Minha maior felicidade é o lá corinthiano Vivo Para ganhar hoje Vivo Fugiu, tá bom Vivo Fez certinho Fez certinho Encarou Da princesa Valô pra trás Vem Vivo 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 Não dava? Não dava não, filho. Ah, agora tá. Ah, o cara ganhou o pé, né? Ah, vagabundo! Mas sabe que não é ruim? Ah, o cara é que é... Para pro Dudu aqui na ponta direita. Ele vai chegar, portanto tem o verão. Dudu, você se apaga na esquerda. Tira! Porque é só uma questão de tempo, Ele porém, que estava acertado. Não, 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 não. E o Dudu já estava aqui aberto pela direita, Ele não estava inventando mais como ficou. Ei, Dudu! Não, 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 não. Que parça! Eu estou dando no quinhentos. Toma! Vai, seus cornetas! Vamos lá! Seus cornetas! Seus cornetas! Acabou! Segura, essa corneta é 3 a 0! É corneta, sabe que Dudu joga pra ela? Mais um, hein? Eu falei em casa, hein? Mais um, hein? Mais um, hein? Pau! 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 Soltem até o foco pra comemorar! O amor... Itale-tale-tale-tale-o Itale-tale-tale-o Eu sou Palmeiras do Senhor E venho todas que vier E canto o meu porco Meu único amor Itale-tale-tale-o Itale-tale-tale-o Vamos porco! Segura nós! Tô com o tempo pra fazer a dancinha É o que eu quero! Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Vamos embora! Olé! 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 Foi nada! É! É! Go agora! Para de reclamar! Ó! 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 Nunca tentei ver essa jogada Eu sei o esclare! É! 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 Vira! 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 é uma sugestão pro time do Corinthians. Próximo jogo, Mundial vs Palmeiras. Bota o Mundial em campo, senão ganha, hein? Freguês! Seu sem argumento! Freguês! Freguês bom é freguês? Fiel! Foi foco, hein? Fora os ameaços. Fora os ameaços. Freguês bom é freguês? Fiel! Mas, se não era campeões, agora é o Mundial. A Mãe nasceu em 90 e morreu em 2012. É. Fazer o velório. O time que nasceu em 90 e morreu em 2012. Quem é? Meu rival. Rival não! Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Tacu de cupinha porque tomou pau. Tacu de cupinha porque tomou pau. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Tacu de cupinha porque tomou pau. Ganha na base no profissional. Ganha na base no profissional. O Palmeiras não tem mais rival. O Palmeiras não tem mais rival. Ganha na base no profissional. Ganha na base no profissional. O Palmeiras não tem mais rival. O Palmeiras não tem mais rival. Tacu de cupinha porque tomou pau. Tacu de cupinha porque tomou pau. Libertadores não é pra gambar! Chupa! Aqui é Palmeiras! Olha a Galeada! A Galeada! Gambar gosta de osso! Gambar gosta de osso? Por isso que ele comeu osso! Gambar gosta de comer frango! Libertadores não é pra gambar! Libertadores não é pra gambar! Libertadores não é pra gambar! Desenrola, bate, joga de ladinho! Desenrola, bate, joga de ladinho! Tomou? No seu? Preciso falar! Tchau Corinthians! O meu freguês voltou! O que? Ele nunca foi embora! O freguês! Freguês boa, freguês fiel! Super! Mais um, ó! 3 a 0! Simpo! Tomou, Ló! É isso aí! É Corinthians! Time Lazarento! Vai ser difícil ganhar vocês! Morfético! Bandidos da bola! Esse time do Corinthians! Mundícia! Tchau! Faltou algum detalhe pra gente ter ganhado o jogo? Tchau! Encerra esse react assim, ó! Chupa Corinthians! Ah, mais uma coisa! Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians! Uhuuu! Chupa! Tchau!